Eu falei, meu Deus, e o Rio Grande do Sul? Na hora que o senhor estava falando, estas coisas a mim, eu disse, e o Rio Grande do Sul? O senhor disse... Pastora Nadir, louca, falsa profeta, mentirosa, entre os outros adjetivos que já foram dados a pastora Nadir. Porém, o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, vai fazer você mudar de ideia sobre a pastora Nadir. Eu tenho algo impactante a colocar para você aqui. Trazer esse vídeo aqui vai quebrar a cara de muitos que falaram contra a pastora Nadir. Principalmente, vai quebrar a minha cara. Porque há uns dois anos eu fazia vídeos falando contra a pastora Nadir. E vou te dizer uma realidade. A pastora Nadir tem muitas profecias, que na verdade são coisas mirabolantes. Algumas coisas eu acho que foi invenção da cabeça dela. Algumas coisas parecem fugir da realidade. Mas o que eu quero te mostrar aqui vai te impactar. A pastora Nadir vai te impressionar no que você ouvirá aqui. E para mim vir aqui, elogiar a pastora Nadir, você pode ver que o negócio é sério. É sério porque eu não faria isso. Primeiro que eu não concordo com o ministério pastoral feminino. Agora, acho que nem pastora ela é, não sei se eu me engano, se ela é apóstolo ou bispo. Não sei, é um negócio assim. Mas o vídeo que eu quero te mostrar, realmente vai mudar a sua ideia. E vou trazer revelações chocantes aqui. Do que está acontecendo, com tudo que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil. Sobre o que ainda está por vir. Jesus Cristo está abalando a terra. Esse vídeo que está impactante demais. Antes, seja bem-vindo à sua presença. É um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui conosco. Deixa seu joinha porque isso ajuda demais. Eu quero que você veja esse recadinho especial aqui. Tenho um recado maravilhoso para você. Talvez você está desempregado, está insatisfeito com o salário que você está ganhando ou queira fazer uma renda extra. Já já, essa renda extra que você vai fazer se tornará a sua renda principal e você vai abandonar o seu emprego e trabalhar só para você. Se você tem um celular e uma internet, já é o suficiente para você começar a ganhar dinheiro ainda essa semana. Se você coloca tudo em prática que vamos te ensinar, você vai ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para te enganar. Eu não estou aqui para passar algo para você que seja pirâmide, que seja jogo de azar. Não é nada disso. É algo sério. Nós somos servos do Senhor. O Ed também que vai te mostrar, vai pegar na sua mão e te mostrar como fazer. E essa renda extra também é servo do Senhor. Nós não estamos aqui para te mostrar algo que não funciona somente para querer te enganar. Nós não estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para isso e não te anunciaria algo que não fosse bom para você. Pede um recadinho aqui do Ed. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu te chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Eric Soares. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturarem através da internet de uma forma honesta e segura. Se tem nada a ver com o jogo de aposta, nada a ver com o pirâmide, nada a ver com esse bagulho que eu creio que vocês têm visto aí na internet. Aqui é um trabalho honesto e seguro. Onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui. Foi tudo que eu faturei na internet. 10, 30, 50 mil. Trabalhando de casa de uma forma honesta e segura. Eu vou te ensinar a fazer mil, dois mil, três mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura. Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, no link. E me chama aqui nesse WhatsApp. Eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno. Me agradecendo, tá? Tentei muitos alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então não perca tempo. Clica agora no link aqui nos comentários fixados. E me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Pois bem, vamos lá. Veja esse vídeo aqui. Eu falei, meu Deus, e o Rio Grande do Sul? Na hora que o senhor estava falando, estas coisas a mim... Eu disse, e o Rio Grande do Sul? O senhor disse, o pecado deles é o infanticídio. O infanticídio. Os maltratos às crianças escondidos por debaixo do pano. E o número de abortos é muito alto no Rio Grande do Sul. E eu vou ferir. E a feitiçaria, me dizia o senhor. Não pense, minha serva, que é em outro estado que está grande a feitiçaria. O Rio Grande do Sul está pior do que a Bahia. E alguns estados brasileiros que aderem à feitiçaria. O senhor disse que a feitiçaria lá está no extremo. E fede, cheira mal nas narinas dele. E ele vai castigar muitíssimo o Rio Grande do Sul. Por causa do infanticídio por debaixo de sete capas. Abortos e feitiçaria é o pecado do Rio Grande do Sul. Não é o aquecimento global, me dizia o senhor. Eles pensam, minha serva, me disse o senhor. Que é o aquecimento global, mas não é. É a minha mão sobre as águas e me revelava esta mensagem aqui de Jeremias. Vamos ler juntos. No capítulo 10, glória a Deus, versículo 10, senhor me dava essa palavra por revelação dele. Mas o senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O senhor estava a me dizer que as nações estão sofrendo agora com as águas, com o terremoto. Estão enquadradas dentro desse versículo 10. É esse versículo aqui. Jeremias 10, 10 está se cumprindo. E também os outros versículos a seguir. Assim lhes direis. Os deuses que não fizeram os céus e a terra. Desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele a estabeleceu. O mundo possuou sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar. A sua voz. Logo há ruído de águas no céu. E sobem os vapores da extremidade da terra. E ele faz os relâmpagos para a chuva. E faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu. Todo homem se embruteceu. E não tem ciência. Envergonha-se. Todo fundidor da sua imagem de escultura. Porque a sua imagem fundida é mentira. E não há espírito nelas. Vaidade são obra de enganos. No tempo da sua visitação. Virão perecer. O Senhor disse. Está no tempo da sua visitação. Deus dá a paga. E eles ainda estão clamando. Minha serva. Aos ídolos mudos. Aos seus ídolos. Mas os seus ídolos. Não podem. Com as minhas águas. Glória a Deus. E eu estou chamando as águas sobre a terra. E ele disse. Não mais destruirei a terra com dilúvio. Mas nunca deixarei de lembrar ao homem. Do dilúvio. Através das enchentes. O que você conseguiu ver aqui. Foi a pastora Nadir. Um ano mais ou menos atrás. Falando sobre o que iria acontecer. No Rio Grande do Sul. E como de fato. Você viu. Que aconteceu. Aí nós paramos. Para analisar. E fazemos a seguinte. Indagação. Mas não é a pastora Nadir. Como que uma profecia. Da pastora Nadir. Pode. Estar se cumprindo. Como que algo que ela falou. Pode ser verdade. Será que Deus realmente usa essa mulher. Queridos. Vamos entender isso aqui. Deus usa. Quem ele quer. Quando ele quer. E na hora que ele quer. Joel. Se eu não me engano. Capítulo 3. Do profeta Joel. Diz que nos últimos dias. Deus derramaria. Do seu espírito. Sobre toda a carne. Muitos. Teriam sonhos. Visões. E. Sinais. Aconteceria. No céu. E na terra. É o que está escrito. Na profecia. De Joel. E eu posso perceber. Que nos últimos dias. Preste atenção nisso aqui. Porque é sério. Eu posso perceber. Nos últimos dias. Que tem se levantado. Videntes. É. Cartomantes. Pastores. Todos. Profetizando. A mesma coisa. Aí nós vamos. Isso aqui trava. A nossa mente. Como que. Cartomantes. Videntes. Adivinhadores. E pastores. Estão profetizando. A mesma coisa. Acerca do que vai acontecer. Tem uma profecia aí. Que é quase unânime. Entre os profetas. E adivinhos. Sobre o Rio de Janeiro. Que aconteceria. É. É. Um tsunami. No Rio de Janeiro. Que vai devastar. A cidade do Rio de Janeiro. As pessoas dizem. Mas é impossível. Acontecer. Um tsunami. No Rio de Janeiro. Porque no Brasil. Não temos placas. Tectônicas. Só que quando Deus quer. Deus dá um jeito. E é unânime. Entre os profetas. Os adivinhadores. Os cartomantes. Essas. É unânime. Todos dizem que irá acontecer algo no Rio de Janeiro. E a volta de Jesus. Está mais próxima do que você imagina. Esse dia eu estava dormindo. E sonhei com. Duas luas. Eu até esqueci. Foi duas luas no céu. Três. Perdão. Foi três luas que eu sonhei. E quando eu sonhei com aquilo. Uma voz me dizia. Esse é o sinal. Da vinda. De Jesus Cristo. Sonhei com o mundo acabando. Por inúmeras vezes. Sou pobre homem. Pecador. Mas já sonhei com o mundo acabando. Por várias vezes. Jesus voltando. É o despertar. De Deus. Para nossas vidas. E tudo o que está acontecendo. Deus levantando pessoas. Deus levantando profetas. Deus. Permitindo até que cartomães. Que videntes. Acerte profecias. É porque ele está mostrando. A tempo das pessoas se arrepender. Só que muitos preferem debochar. Fazer chacota. E achar que Deus não vai usar essas pessoas. Tem uma vidente aí. Não sei se o nome dela é. Chayane. Uma vidente que está. Vendo as coisas. E está acontecendo. Isso aqui é loucura. Faz a cabeça explodir. Porque nós. Crentes evangélicos. Achamos que temos. Achamos que temos. O monopólio do espírito. O monopólio dos dons. E só nós podemos profetizar. E acontecer. Mas Deus tem levantado tantos profetas. Deus tem permitido que. Adivinhadores. Adivinhem. E profetas. Deus tem levantado profetas. Como o pastor Rubens Gabriel. Cristina Maranhão. Entre outras pessoas. Que tem profetizado. E Deus está fazendo acontecer. Que a pastora Nadia. Está fazendo parte. Aí desse grupo. Do que avisou. O que iria acontecer antes. E como de fato. Acontecer. Muitas pessoas. Olhem e dizem o seguinte. Isso aí é loucura dos crentes. Porque tudo é Jesus. Está voltando. Tudo sem fato. Que é sinal da volta de Jesus. Se não fosse. Profetas. Não tinham previsto antes. Se não fosse. Adivinhadores. Não teria previsto. Antes de acontecer. Muitas pessoas. Dizem o seguinte. Não acreditam em Jesus Cristo. Não acreditam que existe Deus. Não acreditam em nada disso. Porque eu sou ateu. Me explica então. Essas pessoas. Conseguindo prever. Tudo o que está acontecendo agora. Sabe de uma coisa. Tem terríveis profecias. Predita contra Goiás. Rio de Janeiro. E São Paulo. O Rio de Janeiro querido. Rio de Janeiro é um dos lugares. Que também. Está fedendo diante de Deus. Não que o mundo inteiro. Não esteja fedendo diante de Deus. Mas no Brasil tem algumas cidades. Que estão fedendo diante de Deus. É pecado demais. São templos levantados a outros deuses. O mestre Jonã. Levantou um templo aí. É satânico. Acho que é. Não sei se é o templo satânico. Não me recordo qual é o nome do templo. Mas dedicado a Exus. Ele disse que vai prender pastores. Que falar contra o templo. Colocou no meio da cidade. Dentro da cidade. No Rio Grande do Sul. O cemitério que foi preparado. Que foi consagrado. A Exus. Entre outras várias coisas que estão acontecendo. E Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita dividir a sua honra com ninguém. Deus. Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. O Rio de Janeiro. São Paulo. E se eu não me engano. Goiás. Tem profecias impactantes para esse lugar. Nós que estamos de fora dessa profecia. Nós devemos vigiar. Porque nós estamos de fora da profecia. Mas nós seremos atingidos por essa profecia. Indiretamente. Indiretamente seremos atingidos. Porque se um estado igual o Rio Grande do Sul é atingido. O Brasil inteiro é atingido. Se São Paulo é atingido. O Brasil é atingido. Se Goiás é atingido. Se o Rio de Janeiro é atingido. Porque são grandes capitais. São grandes estados. Então nós temos que vigiar. Ficar atentos. Nós não precisamos aprender com nossos próprios erros. Eu acredito que o tolo aprende com o próprio erro. Tem que errar para poder aprender. Agora o inteligente aprende com o erro do próximo. Não. Aqui ele fez esse jeito de erro. Não vou fazer da mesma forma. Agora se nós estamos vendo que algo está acontecendo com ele. E não nos convertermos a Cristo. Não nos lançarmos aos pés do Senhor. Não arrependemos dos nossos pecados. Dos nossos maus caminhos queridos. Algo vai acontecer com o Brasil. Que vai balançar. Vai sacudir essa nação. O negócio vai ficar estreito. Estreito. Nós temos hoje. Nós como crentes. Como evangélicos. Somos proibidos de pregar a verdade. De falar contra espíritos. Possessores. Assim como Jesus fez com o endemoniado de Gadarena. Expulsou o demônio daquele homem. E ele ficou liberto. Hoje. Nós somos impedidos de fazer isso. Porque é uma religião. Você não pode fazer nada. A religião está oprimindo. O espírito está oprimindo. O espírito está destruindo a vida da pessoa. Mas você como crente. Não pode expulsar. Porque é crime. É intolerância religiosa. Enquanto isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Deus vai sacudir o Brasil. Deus vai sacudir o planeta. Preste atenção. A pandemia passou aí. Todo mundo achou que o povo ia se converter. Que a igreja iria ficar mais crente. Olha como estamos. Do mesmo jeito ficamos. Parece que esquecemos o que aconteceu. E estamos indo no mesmo caminho de antes. Está tranquilo. Está tudo bem. Olha. Para você ver. Eu fiquei tão revoltado. Tão revoltado. Com o Estado que está sendo alagado. Eu nem posso ficar falando do Estado. Senão o vídeo não monetiza. Eu fiquei tão revoltado. Porque eu soube. Através da mídia. Não sei se eu posso confiar na mídia. Que dentro dos abrigos. Tinha homens. Presta atenção nessa desgrama. Que eu vou falar aqui. Tinha homens. Pegando. Crianças. Você entendeu o que eu quis dizer. Está passando por uma tragédia sem precedentes. Está passando por algo que eles nunca viram antes. Está sofrendo. Mas tem homens tão obstinados de coração. Tão ruim. Tão cheio de espíritos opressores. Que mesmo no meio da calamidade. Eles têm qualidade de pegar. Fazer o mal contra uma criança. Então. Para você entender. O porquê estamos passando. Porquê estamos passando. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo como no dia de Noé. O pecado está fedendo. Deus não vai deixar do jeito que está. Não adianta você ficar. Chorando. Com medo. Apavorado. Porque Deus não vai deixar como está. O que você pode fazer. O que eu posso fazer. O que nós podemos fazer. É nos arrependermos verdadeiramente. Porque quando Deus estivesse punindo. Essas pessoas. Aqueles que estão guardados debaixo das asas. Do esconderijo. Do autismo. Serão protegidos. Serão protegidos. E aí. Você acha que nós somos dignos. Da misericórdia de Deus. Estamos vivendo do jeito que estamos vivendo. Sem nos arrepender. Eu tenho pregado. Nas últimas duas pregações. Que eu preguei. Nessa semana. Ou semana passada. Falei muito contra o pecado. Quando eu terminei de pregar. Aquele peso terrível. Corpo cansado. Parece que eu trabalhei o dia inteiro. Ninguém quer ouvir falar sobre o pecado. Ninguém quer ser confrontado. Mas o que Deus está alertando. Pregadores. Em nome de Jesus Cristo. Pregadores. Preguem contra o pecado. Fale a verdade. Anuncie a verdade. Vamos parar de pregar chave de carro. De casa. Vamos parar de pregar portas abertas. Anuncie a verdade. Anuncie. Pregue. Mesmo que doa. Que machuca. Mas a pessoa só aprende na linguagem da dor. Jesus está chamando os pregadores do século atual. Dos dias atuais. Para anunciar a palavra da verdade. Da cruz. Da renúncia. Estamos vivendo tempos doídos. Dolorosos. Mas ninguém quer entender. Que estamos passando pelos momentos finais. Da igreja na terra. Jesus só está permitindo tudo isso. Só está permitindo tudo isso. Porque ele quer. Que nós venhamos nos converter. Voltarmos para ele. Que o verdadeiro amor venha tomar conta da nossa alma. Do nosso coração. Tem pessoas dizendo o seguinte. Tudo que está acontecendo aí. É projeto Blubin. É projeto Harp. É projeto isso e aquilo. São os homens que estão manipulando as nuvens. É a agenda. Não vou nem falar o nome da agenda aqui. Que tem algo previsto para acontecer até 2030. Que seja tudo isso. Deus permite que o homem faça isso. Mas tudo isso acontece por permissão de Deus. Porque se Deus permitir. O homem pode ser inteligente. Pode ser milionário. Pode bater com o espírito do anticristo no corpo. Mas se Deus não quiser. Eles não conseguem fazer nada. Deus que está tocando a terra. Deus está ferindo a terra. Mateus 24. Fala sobre o que iria acontecer. Vai acontecer ainda. Terremotos. Tsunamis. Furacões que vão devastar a terra. Eu quero que esse vídeo fique gravado aqui. Eu não vou retirar esse vídeo. Eu estava orando esses tempos e eu via. Três furacões que estavam para entrar em erupção. Furacões não. Vulcões. E estou isso queimando meu coração. O que eu falei? Eu não vou falar isso porque isso é da minha carne. Isso aí é coisa da minha mente. Mas algo vai acontecer. Vocês vão ver. Deus vai balançar o planeta. Aqueles que estão guardados debaixo das asas do altíssimo ficará protegidos, imune. Mas aqueles que não tiver, meus amigos. Meus queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Eu queria que um milhão de pessoas pudessem ver esse vídeo e se conscientizar acerca do que eu estou falando aqui. Eu não estou aqui falando algo da boca para fora. Eu sou crente. Eu sou... Desde 2014 eu estou na fé servindo a Cristo. Caindo, levantando, apanhando. Errando, acertando. Lendo a Bíblia. Eu conhecendo a Bíblia. Eu sei que tudo que está acontecendo é anúncio da volta do Mestre. Só que Deus te ama tanto. Deus é tão misericordioso que Ele não quer que você perca a sua vida. Que você vá para o inferno. Então por isso que Ele vai ferir. Ele vai açoitar para que haja um avivamento no Brasil e no mundo. Porque quando isso acontecer, as trombetas toca e a igreja do Senhor que somos nós. Iremos morar com Ele. Eu não acredito que nós iremos passar pela grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Mas isso não vem ao caso. De qualquer forma vamos passar os sofrimentos aqui na Terra. Mas nós não veremos o anticristo. Mas queridos, é tempo de conversão. Esse vídeo está ficando longo. Mas necessário. Tempo de conversão. É tempo de você largar sua amante. Você largar o seu amante. Você largar a mentira, o roubo, as drogas. É tempo de você largar tudo isso. E entrar verdadeiramente no Evangelho. E deixar o Evangelho entrar em você. Quantos pastores aí viveram uma vida desordenadamente. Quantos pregadores que vivem uma vida de pecado aí. E nós somos seres humanos. Nós pecamos mesmo. Mas é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Que Deus abençoe a cada um de vocês.